Ok, pessoal, a pedido do pessoal do Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, em Recife, onde eu fui professor, eu vou explicar a vocês como usar este programa aqui, It's World, é um programa muito interessante, que você pode baixar gratuitamente na rede, eu estarei deixando na descrição deste vídeo o link para o download deste programa. Pois bem, uma vez que você faz o download do programa, você deve iniciar o programa. E, originalmente, o programa vem com toda a sua linguagem em inglês. Ok, ele vem com a língua, vem com o inglês, com o idioma, de toda a comparação. Então, vem o File, Bible, Comentário, Dictor, Nartos, Option, Download, Window, Help. Então, o primeiro processo que você vai fazer é converter essas informações aqui para facilitar a sua compreensão e converter para o idioma português ou português. Então, você vem aqui, você vem em Obtention, clica em Language. Em Language, você vai procurar português. Então, ele converte logo para o português, como vocês estão vendo ali. Então, arquivo, Bíblia, Comentário, Dicionário, Ferramenta, Opções, Baixar, Janela e Ajuda. Geralmente, esse programa, o It's World, ele coloca para nós, o It's World, ele coloca para nós, quatro telas. Então, nessa tela aqui, você tem todas as versões da Bíblia. E aqui, você está vendo todas as versões que nós fizemos o download para a análise. Então, você tem aqui todas as versões da Bíblia. Daqui a pouco, eu explico para vocês essas versões. E aí, do lado, você tem comentários. Você tem o comentário da Bíblia Ilustrador. Você tem o de Cambridge. Tem o de Adam Clark e o John Gill. Tem o James, o James, o John Foster, o Brown. Comentário. É um comentário muito interessante que você também, se você domina a língua espanhola, você pode baixar ele em espanhol. Está disponível na rede também, para você baixar o Tesouro do Conhecimento Espirituístico e Escriturístico. Muito bom esse material. E as explanações, as notas explanatórias de John Wesley. É bem interessante. Aqui, você tem o dicionário. Então, no dicionário, você tem o dicionário de Folser. São dicionários que eu tenho de Folser. Aí, você clica na palavra. E você tem a explicação, né? Abaddon. Aí, no hebraico, você ir lá em Jó. Aí, você tem aqui Jó. A versão que está ali escolhida é a Vulgata. Eu posso colocar a portuguesa aqui. E aí, eu já tenho a expressão, né? Português. Provérbios e provérbios. Destruição. O lugar de destruição. Sheol. Hades, no grego. O uso rabino, né? De Abaddon. Você encontra lá em Salmos. E aí, você tem toda a descrição. Tudo aquilo que a palavra significa, ok? No dicionário de Strong, você vai ter o dicionário de Strong. Você tem as palavras do hebraico. Então, no hebraico 1, no hebraico 2, no hebraico 3. Então, você tem a palavra Av. Av. A palavra primitiva, father, literalmente, imediatamente, ou figurativamente, ou uma aplicação remota de chefe, fatherless. E o patrimônio principal compare os nomes de avi. Então, você tem aqui, ele coloca, ocorre na King James, essa expressão, 1214 vezes. Então, você tem aqui a colocação da palavra no uso da numeração feita por Strong, né? Comentário. E aqui do lado, você tem a figura do editor. No editor, você vai ter o editor de notas de jornal. Ou seja, fazer as notas para jornais. Se você quiser, boletim da igreja de demais. Você pode escrever aqui, baseado nos estudos que você faz. Notas de estudo, você pode apresentar uma nota de estudo sobre um determinado capítulo, um determinado discípulo. Você escreve aqui para você mesmo, escrever sua própria nota de estudo nos programas. E notas temáticas, aí você pode desenvolver tópicos temáticos para um estudo que você esteja desenvolvendo. É bem interessante o uso disso. Então, geralmente, essas quatro janelas que nós temos aqui, elas aparecem aqui no E-World, a espada. E-World, esse programa é bem interessante porque nos ajuda no entendimento, no conhecimento da teologia cristã. Pois bem, aqui eu tenho o formato de mostrar todas as janelas em paralelos. Aqui eu tenho mostrar a bíblia maximizada, mostrar comentário maximizado, mostrar adicionário maximizado e mostrar o editor maximizado. Ou seja, eu tenho aqui, eu clico aqui e aí você tem todas as versões da bíblia maximizada para a gente. A gente começa a escolher aqui as versões para trabalhar. Aqui, o comentário, tudo que foi comentário, você tem aqui maximizado os comentários bíblicos para você analisar. O dicionário, você tem que, o dicionário de Strong e o de Fawcett. Ok? E aqui eu tenho o editor de notas, todos os editores de notas, para prepararmos qualquer estudo, caso fosse necessário. Muito bem. Ok. Cada, aqui, no Bible Books, aqui, onde tem os livros da bíblia, você tem o texto de receptos, né, no testamento grego, mais os números de Strong. Então, eu clico aqui e eu tenho lá o texto que estou trabalhando, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 4. E aí eu tenho lá, ex-atê. Aqui, olha, aqui, ó. Aí eu tenho o uso e como ela é usada. Primeiramente, uma preposição, em, né, preposição, denotar algo fixado, uma posição, um lugar, um tempo ou estado. E pela implicação também de instrumentalidade, né, de medialidade, de, ou, né, pode ser uma construção na voz média ou na voz construta ou construtivista, aqui, né, de construir, que é uma relação de, assim, né, imediatamente entre, aí ele coloca aqui alguns versos e então dá uma explicação sobre a preposição. Aí você tem preposição, preposição, en, en. E aqui eu tenho... Então, eu tenho aqui toda essa informação. Aqui nessa informação aqui, eu tenho, como eu poderia colocar aqui, análise gramatical da palavra, né. Então, é uma preposição, papapá, papapá. Então, tem toda essa análise gramatical que nós analisamos no texto, mas a numeração de Strong. Aqui, Strong explicando a palavra, ok? Então, eu clico aqui e tem uma explicação de Strong, tá vendo? E aqui a explicação gramatical, ok? Aqui a explicação de Strong, Strong explicando o uso da palavra. E aqui a gramática. Seria como se você tivesse um texto grego analítico na sua mão, só que no texto Receptus, em vez de ser um texto eclético, no texto crítico, que geralmente as pessoas usam nas universidades, ok? Aí eu tenho aqui o texto do Novo Testamento com variantes, o Novo Testamento grego com variantes. Então, aqui é como se eu tivesse o Novo Testamento com as variantes, que são homologadas aqui para a gente analisar. Então, o texto com variantes. Então, eu tenho a variante. Ok? Então, o texto com variantes. Então, eu sei que aqui tem uma variante. Então, se você tem um texto... Um texto grego, você confere as variantes que são empregadas no texto, ok? Muito bem. Aí eu tenho aqui o texto de Westcott-Hod, o texto de Westcott-Hod, o Novo Testamento grego, mais os números de Strong. Então, mais uma vez, eu tenho o texto eclético, que é o texto de Westcott-Hod, e agora com os números, com os números de Strong. Diferente desse aqui, do texto grego Receptus, com os números de Strong. Eu tenho agora o texto Westcott-Hod, com os números de Strong. Aí aqui eu tenho o Novo Testamento Hebraico. O Novo Testamento Hebraico. Eu tenho aqui o Tanakh, no Antigo Testamento, que aparece disponível, porque eu estou analisando o Novo Testamento. Estou no beijo de 1 Coríntios, ok? Essa é a ideia. Então, assim, como eu estou usando o 1 Coríntios, então, eu não tenho o Novo Testamento, eu não tenho aqui no Hot, o texto do Antigo Testamento. Eu tenho também o texto do Antigo Testamento, Tanakh, mais os números de Strong, mais uma vez. Aqui eu tenho a Bíblia da Sociedade Judaica. A Bíblia Judaica também. Aqui eu não tenho nada, eu estou dizendo que é a Bíblia Judaica. Aqui eu tenho a King James versão, eu tenho a King James mais os números de Strong, eu tenho aqui a Sepulaginta, e aqui eu tenho a versão portuguesa de João Ferreira de Almeida, conforme nós vemos. Aqui eu tenho a Lugata Latina e aqui eu posso comparar as versões, ok? E aqui eu tenho o 1 Coríntios 5.2, nos vários textos, na Bíblia do Notanciamento Hebraico, na King James, na King James mais um número de Strong, na João Ferreira de Almeida, e na Lugata, ok? E aqui eu tenho o que nós chamamos de paralelo, eu posso fazer os paralelos dos textos do Antigo Testamento aqui, onde o texto é certo, aí aqui eu posso escolher outro texto, posso escolher o Scott Roth, aí eu tenho a treina, então tem aqui o texto é certo, o texto com Scott Roth, com a numeração de Strong, ok? Muito bem, isso aqui. Lembra, a numeração de Strong é fazer referência para você ir lá no comentário de Strong e ver, tá vendo? Aqui embaixo, eu cliquei aqui em cima, mas você viu aqui embaixo o que a palavra significa. Vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui a palavra Exarte aqui, ó. Eu cliquei em cima, ele tem lá, Exarte. Entendeu? Exarte. Exarte. Aí aqui vem, primariamente, nota, origem, ponto, a palavra. E aqui também. Muito bem. Então assim a gente tem um como trabalhar com o Strong. Ok. Muito bem. Nós já vimos a questão das versões. E aqui os comentários. Você tem um comentário sobre essa passagem por John Gill. Então você tem aqui a passagem sendo comentada por John Gill. você quer um comentário que é um comentário e aqui você tem um comentário de James e aqui você tem um comentário do TESC que também, novamente, aqui você tem uma cadeia temática de reciclos onde você tem um trabalho sobre esse assunto. E aqui você tem as notas, as explicativas de John Wesley. Ok? Você tem a Dan Clark também, a Dan Clark explicando a palavra. O comentário de Cambridge, também da Universidade de Cambridge, para você poder ter uma noção básica sobre essas questões. Ok? Aí você pergunta, pastor, mas eu não sei inglês. Como é que eu faço para usar e me aproveitar o máximo desse material disponível, dessa riqueza teológica disponível? Então, você vem aqui no Google Chrome e você digita o nome de tradutor e aqui você coloca, você vem, seleciona o texto que você quer. Tá bom? Aqui. Copia. Ctrl C. Depois você vai clicar Ctrl V. Aí vai pedir para traduzir de onde? Do inglês. Então, clica no inglês para o português. Inchados. Nem ao menos plantiastes. Aí. Então, só para assim, na flat, não, na flat, a versão timbreio, desinchar, o link do que. Então, ele coloca algumas coisas que você poderá sair trabalhando para tradução. Então, você pode ir traduzindo a partir também do tradutor do Chrome. Nem sempre sai do jeito que nós gostamos de sair. Então, é bom também você adquirir um dicionário de inglês que possa lhe ajudar em papel mesmo. Ou você pode também baixar o Power Translator e instalar no seu computador o Power Translator e ele também pode lhe ajudar a traduzir o texto. Ok? Muito bem. Então, não é muito difícil, não é muito complexo mexer com este programa de computador. Ok? Muito bem. É bom lembrar que ele, o programa quando você está lá, ele vem com poucas versões disponíveis. não vem com essa quantidade de versões que você está vendo aqui no programa. Vem com versões pequenas. Vem com versões como aqui o James, por exemplo, ele contém aqui o James e o restante você vai ter que ir fazendo o download. Você pergunta para o pastor como fazer o download desse material. Então, você vem na opção baixar e aí você tem todas as opções. Bíblias, comentários, dicionários, geacionais, gráficos, livros de referência e a atualização do S-Wort, o S-Wort, que é a espada. Então, o que eu faço? Eu quero baixar uma versão bíblica. Então, eu clico na versão bíblica e eu tenho que observar algumas coisas. As versões bíblicas, geralmente, elas são free. O que significa isso? São gratuitas. você pode baixar gratuitamente sem nenhuma dificuldade. Ok? Os links que ficam em azul como se fossem links de navegação, você tem você tem uma os links de navegação você tem uma aqui indica que eles são para ser baixados. Os links que quando você faz quando vocês conseguem fazer o download deles, eles ficam em preto. Ok? Muito bem. Então, nós vamos escolher aqui o Antigo Testamento Grego se apaginta com a numeração de Stronger, ou seja, com a referência de Stronger. Então, ele faz o link como. Então, eu vou clicar nesse objeto aqui e vou alinhar na palavra Download. Aí, eu clico Start. Ele começa o Start. Aqui é porque ele tinha parado o comentário histórico que eu tinha baixado. Então, de igual modo, você pode fazer a mesma coisa. Ele está baixando aqui, você está vendo, ele está baixando. Então, a mesma coisa você pode fazer aqui com o comentário. Com o comentário bíblico que você quer baixar. Então, você olha o comentário bíblico e você baixa. quero lembrar você que você tem aqui o Free, aqui eu observo aqui o Free, tá bom ou não? O Free. E você vai ter também o comentário que é Premium. Premium. O Premium. Significa o quê? Que esse aqui é pago. Então, quando você vê lá, é pago. Então, se você tiver um cartão de crédito bom, com bom limite, e que seja internacional, você pode fazer o download de muito material que você tem aqui. Escolhendo o comentário bíblico baixar, adquirir se você tiver recursos para fazer, ok? Mas aí, você pode fazer o mesmo processo. Você vai escolher aqui o livro que você quer fazer download, as notas do Barnes, que é bem interessante. Esse material aqui é muito bom. Eu não fiz o download porque estou fazendo o download lá do... Então, você pode clicar nele. Então, quando você clica nele, ele vai abrir uma referência desse material aqui embaixo. aqui é o material sobre a história da igreja. ele vai fazendo o download disso. Ele está lá no Slow. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho os devocionais. Aqui os devocionais, os free, os prêmios, os gráficos, que são mapas, atlas, bíblicos, material que você pode usar com a maior tranquilidade, sem nenhuma dificuldade. E referência e books, aqui são os livros de referências. Aquilo de referência você tem o Fundamento de Salvação, Arthur Pink, absoluta, segundo o Drambum Rai, aí tem o comentário dos pais Antiniceno, comentário sobre a questão dos credos. Então, você vai ter aí o credo do cristianismo, Pedro, pescador, discípulo e apóstolo, muito interessante esse material aqui. Aí você tem um sério chamado A Devoção e Vida Santa do Ilenau, muito interessante também. Então, você vai, você faz uma impressão, você seleciona e vem aqui em Download e clica em Start, ok? Para ele poder fazer o download adequadamente. Muito bem. Depois que você fizer o download, você vai lá e reinicia o programa para que as, as, o que você fez o download, apareça no sistema do que você fez como fez os downloads. Se foi comentário, se foi dicionário, então você tem que fazer o, o resetar, o reiniciar o programa. Muito bem. Nós vemos lá que a questão das ferramentas ou o material de, que a gente chama de, o material que você chama de material de livro de referência, então, ele fica aqui nesse, conjuntinho aqui de livro. Você clica nele e ele aparece aqui para a gente. Aqui, você está vendo que o título, Credos do Cristianismo, volume 1, que é o material que estou traduzindo para português. E aí, eu tenho todos os volumes do material de referência que eu fiz o download. Então, eu tenho todos os pais antes do Seno, são nove volumes. Tem o material do Credo, que é o texto do Seno, são três volumes. Tem a história da Igreja Cristã, Jeremias, a sacerdote e profeta. Eu tenho conhecimento do santo, a dábitosa, a fé cristã e tem lá a vida e o tempo de Jesus, o Messias. A vida e os tempos de Jesus, o Messias. Então, você tem aqui todo esse material que está disponível aqui nesse ícone. Ok? Muito bem. as opções você tem os recursos. Os recursos aqui são vários que você está vendo aqui. Tudo aquilo que você fez o download está aqui presente para a gente poder disfrutar desse material com a máxima tranquilidade, o máximo proveito. Ok? Muito bem. Ainda em opções, você vai ter como comparar balão de referências bíblicas, balão de números do Strong, o Strong vai o testamento, vai o testamento. Muito bem. Ainda em opções, cores para o texto, você vai escolher que cores você vai querer texto, papá vermelho, e tal, papá, essas coisas, que dá para afetar mais o programa. Muito bem. Bem, acho que é isso. A plana de leitura é o plano de leitura bíblico que você cria o próprio plano de leitura da escritura. Você cria o seu próprio plano de leitura como você quer ler a bíblia. Você cria o seu próprio plano de leitura. Ainda realmente pedi de oração, se você tiver, você coloca aqui pedi de oração, você escreve, né? Aqui você tem aqui o mesmo. você coloca o tipo de pedido, o tipo de oração, a adoração, a quantidade de olhar. aqui. Aí você põe imprimido de oração em coma. Sabe o quê? Os dicionários, você sabe, localizados, cavançados, tudo mais. Então, no geral, é basicamente isso que você tem para começar a usar esse programa maravilhoso de estudo sério da Palavra de Deus. Então, espero que tenha ajudado você a compreender como funciona o programa. Qualquer dúvida, os alunos podem entrar em contato comigo via Facebook. deixa eu fechar aqui, Deus abençoe a todos e assim encerra a nossa aula de hoje. e assim encerra